Música Contra o Paysandu foi 1x0, precisava de 2 e quase fez e não conseguiu subir, olha a chegada, o chute, a chance, gol, gol, gol! GOOOOOOOL! 2.856 quilômetros para enfrentar o Atlético e vem para diminuir com o Silas! Gol! Gol! Escada ali o Ítalo, preferiu a abertura, levantou para o Kelvin no fundo, olha o cruzamento! E aí tem um toque de mão, olha a sobra! Gol! É do Leão! Do lado e aparecendo na frente para finalizar. Vamos ver o cruzamento para a área, chegou boa bola, Marco Antônio limpou para a esquerda, bateu! Gol! É do Leão! Está com o secador de gadaço no 220. Cláudio é uma bonita triangulação, Jaderson, boa bola pela esquerda na cara do gol, cutuca por cobertura, golaço! Gol! Gol! Passe errado, roubada de bola do Marco Antônio, está de frente, soltou de lado, Jaderson bateu para o gol! Gol! Soque feito pela direita, Rafael Castro, foi curtiol de lateral, bom tapa para o Diogo Batista, protegeu na área de fundo, traz o Ítalo! Gol! É do Leão, é do Remo Outra chance pra ele, dominou, botou no chão, colocou no gramado, cruzou com a perna esquerda A bola cruza a extensão da grande área, Filipinho direto Gol, 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 gol Gol do Remo Tecanhoto, levantamento, o Alisson subiu bonito, volta a bola pro Pavane, pro Itam, dominou, olha o gol Gol O azulino já desceu Depois de tanto pressionar, de tanto insistir, de um lado, de outro, no cruzamento e foi de chicotada do Pavane Pavane no primeiro pau, levantamento pra ele, ele subiu, testou Gol Do Leão, do Leão, Pavane Numa jogada que é claramente treinada, já tinha acontecido na primeira etapa Ele fica meio que de bobeira ali, como se não quisesse nada Bruno Bispo, Marco Antônio autorizado, pé direito, levantamento feito, toque de cabeça, Zé Carlos ficou no gol Olha a chance do gol Gol, 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 gol Gol Do Remo Abre o placar Na jogada pela direita, procurando ali o espaço O chute cruzado Gol 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 Do Remo Trombado no primeiro tempo, devia estar com algum problema Já estava com amarelo, está suspenso para o próximo jogo Olha a chegada do Remo Gol Gol, gol, gol 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 Do Remo Yuri Ferraz Emoções da Série C do Campeonato Brasileiro Olha o Zé Carlos Meu Deus Foi gol Gol Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso É o jogo mais maluco da minha história É o jogo mais maluco da sua Da nossa história Eu não vi Você não viu Mas o Remo comemora De branco na área do time Grenar Marco Antônio autorizado Pé direito Levantou Na grandeira Desliga de cabeça O toque para o gol 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 Do Remo O Remo O Remo O Remo com 43 minutos Disparo do lado esquerdo Marco Antônio Encarou a marcação do Rafinha Busca espaço Conseguiu o drible Levou para o fundo Cruzou Pedro Vitor de cabeça Gol 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 Do Remo Olha para a defesa do Remo A bola vai sobrando No contra-ataque Tentativo do Sábio Ligação direta para Pedro Vitor Grande chance Acelerando Ribamar está passando Lá vem o PV Encarou a marcação Invadiu a grande Guerra driblou Pintou Gol 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 Uma cadenciada no jogo Tocando atrás Com o zagueiro Rafael Castro Tenta o cruzamento Na área O toque de cabeça Gol 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 E tomou Gol Do Remo Do Remo Acelerando pela esquerda Buscando espaço Com o Raimar No fundo Cruzamento A bola vai sobrando Com o Diego Batista A chance no segundo Dominou Bateu Gol 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 Do Remo Falta para o Remo São cinco jogadores Do Londrina na barreira Rodrigo Alves Gol 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 Do Remo Deslanchou O Remo Deslanchou Fez três gols De falta Pintura do Rodrigo Alves Até pareceu que colocou com as mãos Tamanha facilidade A Loivama Se tem coruja aí Já era Vamos ver essa chegada Mais uma vez Do Remo Cruzamento para a área No segundo ponte Pedro Vitor Gol É do Remo Aos 22 minutos Da etapa inicial Na chegada pelo lado esquerdo O cruzamento primoroso Do Rodrigo Alves E o Pedro Vitor Acabou não conseguindo o Ítalo A bola fica viva Diogo Batista para a área Ítalo escorou Pedro Vitor Que golaço É do Leão É do Leão O Remo amplia no primeiro tempo Mais uma vez Mais uma vez o iluminado O predestinado Pedro Vitor Com um faro de artilheiro Avança pela esquerda Deixou para trás a marcação do Helder Tentou o cruzamento O Ítalo pintou Gol 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 Do Remo É do Remo Raimard Raimard Jaderson Bota na frente A velocidade Tem espaço Raimard Dispala pela esquerda Dentro da jogada individual Passou pelo zagueiro Chutou direto Gol 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 Rápido, rápido, rápido É o ponte da correria do Remo com o Raimard Ele vem da defesa Passa pelo ataque Deixa para trás o zagueiro Chuta sem chance para o Alex Alves O Brasil inteiro treme ao rugido do Leão Pavani Pula em cima da linha do gol O goleiro Jean Drosny O árbitro vai autorizar Pavani Pé direito Partiu Bateu Gol 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 Pavani Trabalha a jogada Tem opção Lá pela esquerda Bola para a Jaderson Avançou Recebeu Encarou Direto Gol 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 do Remo!